Musão Fitness, ô fitness, fui pra academia de manhã, tava pra academia tarde, provavelmente vai ter dois cachorros ali pra mexerem a paciência. Olha ele abanando o rabicó tudo dele, olha, olha o rabicó, olha o rabicó, eles esperando mexer com eles. Safadeza isso daí, safadeza isso daí. Deixa eu brincar com eles aqui, espera aí. Vamos lá, como eu estava dizendo, Muso Fitness, ô fitness, e com cabelos esgoaçantes. Tá, tudo bem, o homem mais gato da região inteira. Oi, só bacon. Eu fui na academia de manhã, rapaz, mas eu tô voltando agora, porque eu quero muito cavalo. Mas primeiro eu vou ter que passar ali na padaria, porque se eu não colocar alguma coisa, alguma pilha na minha barriguinha, não funciona, não. Chego no meio do caminho e me dá uma dormeixa, aí eu nem vou. Então vamos na padaria, né, caçar alguma coisa bem da hora para comer. Não, eu decidi comer esses pãezinhos de queijo que acabaram de sair, tem um pacotão. E um pouquinho de café. Victor, você já comia pão de queijo de manhã. Mineiro come pão de queijo. Carioca come feijoada. Paulista come cuscuz. Baiano come acarajé. E o nordestino come rabada. Ou talvez buchada. Só para rimar com feijoada. Essa foi da hora, velho. Pronto, já me restabeleci. Agora, eu vou caminhar até a academia. Fazer uns exercícios para eu ficar mais sarado ainda. Acho que é meio difícil, porque eu já cheguei no ponto da perfeição plena. Cara, delícia. E semana que vem tem tatuagem, viu, gente? Semana que vem vai ter tatuagem aí. É, mais por hora. Nossa, é o troco do café. Em algum lugar tinha que sair, senão eu ia explodir igual um balão, né? Mas agora eu vou para a academia fazer um pouco de exercícios. Partiu. Parabéns. 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 Obrigado. Viram só, gente? Agora eu já treinei, já estou sarado e florescente. É. Mais uma vez tomando proteína para que tudo isso vire músculos. É. Isso aí foi nossa segunda-feira. O que só prova mais uma vez que eu sou cabeludo, gentleman, musculoso, tatuado, morenão, cheirosinho. Se bem que agora eu não estou muito não, né? Eu vim na academia de manhã e não sei se perceberam, mas eu não tomei banho. E vim com a mesma roupa à tarde. Mas não se preocupem. Eu não fedo. Sou um vidro de perfume. Treina você também. Treina para ver se você fica um pouco menos feio. Segundo, em geral. Hoje nós treinamos perna e glúteos. De manhã eu treinei o quê? Tríceps e abdominal. Eu sou muito musculoso. Credo. Que raiva. Que raiva. E aí Que raiva.